Beleza, vamos ocupar, estandarde do patrulheiro, estandarde do patrulheiro confere aos marchantes agilidade e os meios para viajarem, vigiarem a movimentação inimiga, velocidade maior de 10%, atributo de esconder e desbloquear atributo caminhante, secretário já ali, tem que honrar a casa e para aqui, recurso, estrada importante, O que mais eu posso colocar para você? Ah é, os castelão, que eu encrotei só para isso Cara, faz o seguinte, vem aqui ver como é que está a cara que azou para mim Só mineradores e bombarde que ele conseguiu recrutar aqui, da onde que você conseguiu pegar bombarde é a pergunta que eu faço Mas ok Mas aí eles pegam um modelo de outro total orb para fazerem mod no Warhammer também, fácil ideia Uma pergunta muito especifica para quem faz mod assim Sim, eu arruinei os poderes Barulho de Tegovão Ok, ok, ok Tá todo mundo mexido, devidamente, só passar o turno Provavelmente assim que eu atacar a Kendorf, os anões vão atacar a mazerza que está machucada A mazerza do José Mas dependendo do que ele estiver, acho que a gente segura E aí reforçar a Kendorf o mais rápido possível, né Porque depois vai vir o Império aí, com certeza, enchendo o saco E a invasão do caos está chegando também Ou seja, mais corrupção espalhando no mundo para ajudar a gente E o Gringor confederou com o Gorfeng que eu estava em guerra, então perfeito Olha só quem decidiu vir para o Campo Aberto atacar, é isso que eu queria que vocês fizessem Vamos lá Tá, os reforços vão vir lá de trás Se a gente se jogar lá rápido, eles não vão conseguir fazer nada Vamos ver Só que eles com certeza vão querer esperar reforço Só que eles com certeza vão querer esperar reforço Vamos lá matar a primeira leva de exército aqui Pode atirar, maluco, atira aí, à vontade Eu acho que subiu... peraí que eu quero ver esse Charge bonito aqui Tem... sai da frente Tinha que ter algum atalho aqui para atirar Não tem... não tem atalho né Vou botar a câmera lenta e tirar Onde está o General deles? Onde está o General deles? Onde está o General deles? Passa para cá, vamos pegar a artilheira deles lá atrás Você vem para pegar o General deles? Está batendo na gente Aqui se eu não me engano são os... os... ogros roedores de pelo ruivo deles Aqui ó Como eu falei para vocês, a facção do clã Vulcoso Ela... é uma facção que tem muita interação com vulcões, obviamente O nome dela né E todos os games dela tem o pelo ruivo Então vocês estão vendo aqui um ogro roedor com pelo ruivo Com umas leves marcas de queimadura no corpo aqui né É bem legal, inclusive eu parei em uma pose muito legal aqui do ogro roedor velho Olha a cara do cidadão velho, coisa linda, maravilhosa, seduzente Beleza, estamos chegando na... nas unidades ali Corredores noturnos obrigatório pegar eles Eles usaram a bagagem para explodir a guarnição velho Não achei que ia usar isso aqui Será que o General dele agora está me morrindo aqui na porrada velho? Caraca Caraca Impressionante bicho Volta aqui vocês, volta, 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 volta Vocês estão machucados pra caralho aí Vocês estão machucados pra caralho aí, corre Vocês estão machucados pra caralho aí, corre Tem uma praia que tem pestosa que está aqui né Esato Só ela aqui poderia dar tanto dano assim na gente Faculdade Faculdade Espere isso! Por favor, espere! O que é isso? 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 Acabou-se Só persegui o máximo agora Para manter o cerco Acho que eu perdi só uma unidade Não tenho certeza Se bem que está com 6 e 8 Eu costumo perder abaixo de 5 Sim, esse é o exército do Yolo Master Dá uma mina acelerada aí Enquanto a gente persegue Exatamente, é um exército só de Cavalo Hum, parece que tem pessoa vazia Ela fugiu Ela fugiu Valeu o engenheiro demonologista Seria bom matar ele Preparar com as suas engenharias demonologistas Embora ele está perto da linha já Não vai dar para chegar ali Tá bom, agora não perdemos nenhuma unidade Dá para matar ele bem Só machucar esse cara aqui agora Que ele é sinistro É bem todo Yolo Master É que também os status dele Para acertar é bem superior É 50 e 55 O banheiro é 35 e 39 Ataque e defesa cor para cor É foda Tá bom Ok, não perdemos ninguém Vamos ganhar escravos em reposição aqui E ficar quietinho aí meu caro Motskin Pode trazer ajuda meu querido Eu não ligo não Nenhuma ajuda irá te salvar Vai me atacar com vários exércitos Veio um Veio dois Veio três E Gashnag é o último para fechar com chave de ouro Quatro E você acha que eu vou correr amiguinho? Hehehehehe Ok, os reforços vão vir lá do fundo Tem algum high ground interessante que eu posso utilizar aqui? Nenhum Tá certo então Aqui é muito floresta Quanto menos floresta tiver no lugar melhor E esse high ground aqui ó Esse morrinho aqui Interessante Arinquiladores aqui na frente Ok, espera aqui vocês Só quando as portas da esperança abrirem Devastadores Devastadores Dá uma segurada aqui Canhão dos infernos fica aqui É até bom que eu não tirei a montaria Porque Tem um morteiro deles para atacar Vamo lá Vamo lá Me mostra tudo o que você tem Reinos Fronteiriços Eu acho que vai demorar um pouco Pra eles querem atacar a gente Eu esperava em todo mundo E blá 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 Eles com quatro exércitos, você tá com oitano meia, bá Veja que a E.R. reconhece seus poderes de micro Pois é A única coisa chata dessa facção é que é muito arqueiro, velho Mas, tudo certo Não tô vendo a artilharia deles Ah, aqui Só um morteiro Morteiro tem 380 Meu canhão ganha, não alcança Tem que pegar aquele morteiro isolado, velho Tá quase no alcance do meu canhão Aproxime-se um pouco mais, rapazes Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, mas... Exatamente aí É, nem tem que acertar essa galera aí que vocês não vão acertar, velho Acerta esses caras aqui, espingardeiros Acerta... Espingardeiro do outro lado ali Já já tá na hora dos aniquiladores trabalhar Está sozinho aí, meu cara desbravador Seria uma pena, hein Leopold Tadinho Foi nesse momento que o Leopold sabia que havia cometido um erro Vou ignorar o morteiro deles por enquanto, porque eu quero que ele fique parado lá mesmo Traga mais inimigos, meu caro, reinos fronteiriços Vão precisar Matei um senhor inimigo Mirando os arqueiros dele aqui Ok, vamos lá da um oi pra esse cara agora Trambo mortal Não, eu vou matar o meu Deus! Eu não ganhei! Não vou matar o meu Deus! Travalheiros Sulistas! Estou ciente que vocês não são antigrandes, mas é o que eu tenho para atacar ali. O que eu tenho para atacar? 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 O Senhor do Chalice! Abenço-me! O Deus do céu! Eu vou te procurar! Até parece que eles estão te atrapalhando. Tô com o que eu tenho para atacar. 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 Tô com o que eu tenho para atacar! Eu adoraria poder voltar vocês aqui se der, troll. Dá uma ajuda aqui. Vê essas Amazonas aí. Tô com o meu herói. Você meu herói! Tô com o meu herói! Estou correndo! Seja rápido! Coisa rápido! Devia-se com essa palavra ali! Todos que estão aqui! Por favor! Abre as escolas da Taron Crona! Para que o Caos desculpe! Abre-se de esperança! Abre-se de esperança! Abre-se! Vem vocês aqui, pegue-se a galera Escavador Sulista aqui Minha aniquilador ainda está vivo Meu canhão dos infernos nem tanto Vocês tem que voltar urgente O Bob quebra-crã já está ali fazendo o papel dele O Bob quebra-crã! Eu sou o Bob! Vem rápido! Escavador para a Escavador Vem! 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 Tornou-lhes! Disseração Vem! 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 Que? Vem! 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 Caos Warriors, meu deus, caos Caos Warriors, caos Caos Warriors, caos Caos Warriors, caos O que eu mais vi foi o míssel voando para lá e pra cá, depois os caras foram e alunos aniquiladores Pois é, porque será né. Até parece que eu joguei míssel suficiente para matar 600 deles ao todo Só um palpite Vou matar esse mago aqui, que é aquele que está lá no fundo eu não vou caçar nem fudendo mesmo Tô bravo, acho que não perdemos nada por completo, porque o canhão não some, se bem que só sobrou um da posição de 9, talvez tenha sumido esse canhão Mas felizmente já passou turnos a nós, se não eles não iam me atacar agora também Agora pego outro mago ali deles Tá lá Beleza, reposição aqui urgente, ai eu perdi um canhão dos infernos, mas tudo bem Corinas de Varenca tem gente ali, prensa militar de 20 Se o embrazado conseguir matar o Thor aqui, o casador, os atributos vão ser muito bons Se o embrazado conseguir matar o Thor aqui, o casador, os atributos vão ser muito bons Esqueci que minha canhão fica na frente aqui do consagrado Até travei o Windows inteiro pra trocar rápido aqui Preparam suas defensoras bem, para as forças do caos que não deixarem ninguém na sua busca para o bloodshed Negócio que já vem um cara com o nome de Fim do Mundo Ascensão do caos, pressagens terríveis vindos do norte Os tentáculos espalham sua mácula para além dos armas malditos Semeando a discórdia pela terra, suas forças perversas se fortalecem Seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção de seus deuses malignos Em seu encalço estão bandos de guerreiros solteadores liderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos Dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores E cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro nos desertos do caos Sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas E os impulsiona a se juntarem à horda incomensurável O juízo final se aproxima e a única esperança está na força Ok, meu caro conselheiro, obrigado pela informação Sempre útil Ok, vamos ver o que vocês tem pra mim aí O que é isso que eu estou curioso? Primeiro exército só minerador Guardiçãozinha fraca Aqui sim que está interessante Três bombardeiros, duas voley guns Tá, a gente já ataca Dá uma segurada Vamos até a rebelião aí Estandarte da navalha, já li Bárbara também Zatan, pode colocar mais defesa corpo a corpo E enquanto você não está fazendo nenhum cerco também, Zatan Pode desmontar desse bicho aí que você fica muito mais legal fora dele Sim, eu arruino as poderes Você vai jogar com a facção do Nurgle? Sim, eu vou Só que Essa facção eu tenho um porém Ela ainda não tem Senhor Lendário Senhor Lendário ainda não está sendo feito Mas ela já tem muitas unidades legais para jogar com ela Ela é uma facção mix de Norsk, guerreiros do Caos e Skaven Baseada muito no Vermintide Mas eu só vou jogar com ela quando tiver Senhor Lendário Que aí vai ficar legal Tá cara com oito picos, a gente pode colocar Guarnição agora O Marco é só Level 4 Então Corrupção e Ordem Pública Então, eu sei que ela está no Vermintide Eu estou se baseando lá para fazer Agora O Exterminador Escavens são uma doença um câncer e metástase Vocês são uma epidemia e nós somos a cura Conquistou vitória sobre os Skavens várias vezes Liderança mais três e voltar contra os Skavens Ok, Guarnição Não tem Marco Estrada já estou fazendo Pode colocar esse aqui então O que vocês querem? Um Exército Fúnic? Posso fazer Só vai demorar um bocado Três, seis, nove Eu perdi um desse né Três, seis, nove, dez Pronto O Goblin também já morreu O que eu queria colocar Vou botar a redução da perda de vigor Que a gente pode ficar correndo mais tempo para os cavalinhos Escavens Pornar em público e corrupção Sempre Quais são os outros decaletes que tem? Quase no uso Renda gerada para os escravos aumentada né Planície dos ossos Qual é a planície dos ossos? Essa aqui Então pode colocar aqui ó Caixa de declínio E o território do Gnoblar já está aqui também E o território do Gnoblar já está aqui também Vamos aumentar a nossa renda Vamos aumentar a nossa renda Agora é o caos Sim Eu arruinarei os poderes Você Você Vamos ver agora aí O que a gente faz nessa brincadeira aqui Vai ser uma batalha interessante e muito explosiva Vai ser uma batalha interessante e muito explosiva Reforços aqui atrás né Interessante porque eu tenho explosivos para receber vocês Meus caros priminhos anões Meus caros priminhos anões Meus caros priminhos anões Qu организm a todos eles Me dê mais Seja de dentro O que咎 Jôzer! Nós salvamos a glória! A glória de Nargol! A glória de Nargol! A glória de Nargol! Meu Deus! Chaos Warriors! Vai rápido! Que isso? O canhão está chegando para cá! Não, não, não faça isso! Tira lá na frente! Bombardeiros estão atirando na gente! Estão atirando com tudo! Pega o bombardeio ali! Bombardeio! Bombardeio! Ilha iria com! Ele vai ter um dia! Peguei o bombardeiro deles Bravo Não sei se vocês pensam que vão se ganhar aí, meus amiguinhos Todos vão ser despoilados! Corre rápido! Uau a Meryl! É hora de despoilar! A Meryl tem muitas glórias! Agora! A Meryl está atirando livremente na gente aqui Dá um jeito aí, time! A Meryl está atirando! A Meryl está atirando a sua vida! A Meryl está atirando livremente, Glória! A Meryl está atirando livremente na gente! A Meryl está atirando livremente na gente e naosa! Sejam os queridos. Explosivo na cara. Cadai destroyers vão trabalhar. Não se shame seus ancestros. A gente vai morrer. Criar! Máquina a dia na forma. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Obliterate eles. Eu vou te chamar. Estou pronto? Estou pronto? Estou exaltado. Estou exaltado. Estou exaltado. Demorou para a gente matar essa facção intelectual aqui azul, mas o fim deles está bem próximo agora. Beleza, vou matar bastante aí e vamos ocupar essa cidade aqui para começar a pegar a próxima bagaça. O casador fugiu aí com o exército machucado dele. Escudo mágico, esse escudo foi encantado por um mago abençoado por um sacerdote para confirmar a proteção ao usuário. Mestre de Karakazu, os subterrâneos de Karakazu são agora muito mais seguros para viajar se você for o inimigo dos Dawei. Derrotou o Tóric Ferrocelha, a essência física e mágica 5% para o exército inteiro. Matador de anões, mais uma vez o grande rei foi derrotado, mas sem dúvida ele voltará um dia enquanto seu infame salão de tesouros está aberto para os visitantes. Derrotou o caçador, mata dragões, bônus de produção de recursos e renda gerada por todas as construções na província 10%. Eles vão ser dominados. Vamos colocar aqui a espada flamejante. Ataque corpo a corpo. Defesa corpo a corpo. Daqui a pouco a gente vai ficar em guerra com o Gringor de novo. Sim, meus poderes ruinsos. Aqui consegui recrutar as unidades, né? Colocar um mago das sombras. E a pedido dos senhores, vamos lá. Colocar o caçador. Atenção para todos. Agora é o caos. Aqui. Agora é o caos. Se eu atacar aqui em Dorf e machucar ainda mais o meu exército, eu realmente vou sair me ferrando aqui. Perigoso. Tem que recrutar o meu exército um pouco. Até daria para atacar e talvez destruir eles. É que eu realmente não sei o que tem aqui me aguardando. Vou até recrutar um carinha aqui, desse aqui, para dar uma olhada o que tem aqui na frente. A província já está tudo nosso, né? Watch. Ok, ok. Algum lugar para melhorar alguma coisa? Não. Estou com dinheiro sobrando, a renda está altíssima. É aqui que eu posso recrutar Orcs Negros Mercenários, né? Tá. A gente vai fazer o seguinte então. A gente vai recrutar aqui você. Põe aqui, aqui. Vamos buffar os escravos. Aqui. Atent Garrafes Meio Base. Eu realmente preciso começar a pressionar os anões para a gente conseguir... Bater neles de todos os lados, isso não vai ser difícil. Eu vou tentar evitar de atacar essa facção de Nurgle, que eu queria fazer amizade com eles, mas acho que vai ser meio difícil. Dado esse negócio de grande poder, que me tira 80 de relação só por ser forte com eles. Caraca, não achei que seria tão rápido. Nossa, o nome do cara é Dedão de Pedra, ou Dedo de Pedra. Afinal ele usa magia, então... quer dizer, na verdade você ainda usa. Eu recrutei um carinha que só usa machado. Bom, então esse era o exército que estava usando ali na Colina de Varenca, né? Muito provável. E adeus cara que azul. Foi um prazer lutar com você por um tempo, foi divertido. Eles não serão mortos. E aí... Construtor, construiu-se para os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões e acompanhando também das construções. Aqui a gente pode colocar a cabeça flamejante. Aqui a gente pode colocar a lâmina mortal. Treinamento, que eu devia ter que colocar no outro na real. O cara que Zorn é próximo desses exércitos no sul, ainda tem que acabar a guerra com os Skavens aqui. É... o Inquebra pode ir para cá. Vai atacar ele para mim. O Zlatan vai subir agora também. Dano perfurante, pode colocar para a guarda infernal. Vamos embora. Grilhões da escravidão. Como se já não bastasse ainda essa crueldade. Bem, você não quer que os pobres e infelizes fujam, quer? Videra-se mais sim quando lutar contra a Bretonha e o Império. Renda de corrente de pilhagem em mais 10%. Interessante. Dá para colocar para vocês. Você já está com o negócio da velocidade, né? Mais útil. Colocar para o nosso queridíssimo aqui embaixo. Se bem que ele não vai lutar contra o Império. Não tão cedo. É só liderança também, não compensa tanto não. Agora é o caos. Esse aqui só vai ter unidades voadoras, né? Não vai ajudar muita coisa também. Mas, quando você estiver em montaria, pode ser que sirva para alguma coisa. Destrução para todos. Tem um exército aqui. Princesa Militar 10. Olha, ele recrutou a roda da morte dos anães, velho. O exército dele está sinistro, velho. Vamos acabar com os sentidos fronteiros agora aqui, velho. Me arriscar. Me arriscar. Me arriscar. Me arriscar. O que é isso aqui? Portadores de escudo. Dois morteiros. Ok, vamos lá. O morteiro deles com certeza vai estar nesse meio aqui. Então a gente deixa nossos cães após aqui. Para acertá-los. Você fica aqui. Exaltado héroe. Tudo vai ser despoilado. Dois morteiros Espingardeiros de escudo. Bom, mas eu falei que o problema aqui são os morteiros Na verdade os morteiros nem chegaram ainda Os morteiros tinham reforço Ou eu estou cego? Ah, está aqui Cadê o outro? São dois Vamos ver esses pingardeiros ali Explosões Vocês miram na torre E vamos esperar ver o que eles vão fazer aí Vou tentar sair do alcance da torre aqui Chaos Relacionar Sentir E falar Relacionar E falar E configurar E arremol E arremol E arremol Tramble Mawful E arremol E arremol E arremol Boa E arremol Seat please À la frente Agora E arremol Lure E arremol Puxa Ele O que é que você está atirando agora? Não é um herói. O que é que você está atirando agora? Exaltado herói! Isso vai ser feito! Eu sou os deuses! Eu vou destruir! E a velocidade! Pegue essa bomba! Mesmo no caos! Pessoa de glória! O que? Ataca os mortais! Muitas mãos! Pistole! Vem! Aqui! Não acertar aqui em cima, acertar lá atrás! Fique em paz! Eu não vou destruir! Não! Eles vão cair! O que é isso? O que é o nome de Deus? Muita eles todos! Eu falo! O que é isso? Eu vou encerrar! O que é isso? O que é isso? Abre o caminho com os Berserkers! A CIDADE NO BRASILE! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não dividido... E a velocidade... É melhor colocar vocês no morro agora, para você acertar a vila. Morteiro lá no fundo. Morteiro lá no fundo. Eu não falo. Eu sou o Deus! Corre! Os poderes ruínos! Corre rápido! Os poderes ruínos! Vão morrer a gente aqui! Vámonos! 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 Esquerra! Vámonos! 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 Estão imortais, achei que não ia precisar usar vocês, mas eu vou. Vou sair daqui vocês. Vamos lá! Exaltar hero! Chaos Warriors! O que é o caos? Eu soubeu um grupo rico e não me liguei. Fanfarrões... É, não sobrou mais pessoas. Fanfarrões... Atenção! 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 Não vai? Eu acho que até chegar ao ataque dos anões eu consigo recuperar. Você vai ter medo. É, foi difícil. Atenção! 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 Não consigo colocar mais carinha aqui... É isso...